Na quinta-feira, uma notícia abalou ainda mais a cena de teatro independente de São Paulo. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, no bairro da Pompeia, recebeu uma liminar de despejo imediata por causa da construção de mais um empreendimento imobiliário. Bom, a pergunta que fica é, numa cidade já abarrotada de edifícios e carente de cultura, o que fazer diante dessa situação? Para conversar sobre o assunto, a gente recebe aqui agora a Cláudia Shapira e o Eugênio Lima, do Núcleo Bartolomeu, e também a Rosane Almeida, do Teatro Brincante. Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigada por terem vindo aqui no Metrópolis. Bom, a notícia está quente, né? Quer dizer, uma coisa que aconteceu na quinta-feira. Primeiro, eu quero saber o que aconteceu exatamente. Me explica a história. A história é simples. O terreno onde ficava a sédio do que o Bartolomeu de depoimento, ele foi incorporado pela INC. A INC é uma incorporadora, ela permutou isso com o antigo proprietário. Com isso, o direito de preferência não precisa ser respeitado. É, só explicando para quem não sabe como é que funciona. Se você aluga um local, se a pessoa quer vender, ela tem a obrigação de oferecer primeiro para o inquilino. Se ela vendeu. Se ela vendeu. Na permuta, isso não precisa ser respeitado. Entendi. Então, quer dizer, legalmente, digamos que ele teria o direito de fazer isso. Mas você estava tentando um acordo, conversando. É que assim, na verdade, não é assim, tem várias coisas. Legalmente, eles têm o direito, assim como a gente tem o direito de contestar. Mas a questão é um pouco mais profunda do que isso. A questão é assim, é que tipo de cidade que a gente quer. A cidade imediata pelo poder... Exatamente, acho que a conversa tem que... Se você fosse seguir a lei estritamente, mas às vezes não é só isso que a gente tem que levar em conta na hora de... E o que a INC faz e a INC e todos os seus investidores, elas compactuam com a ideia de que para resolver a questão é preciso a violência, a força e o despejo coercitivo. O despejo coercitivo é viatura de polícia, oficial de justiça, jogam todas as suas coisas na calçada, colocam num caminhão e levam para um depósito ou um lugar onde a gente coloque. O despejo demorou mais ou menos umas 20 horas. A gente ficou das 7 e meia da manhã até as 3 e meia da manhã e eles queriam fazer isso rapidamente para não dar tempo de a gente ter uma outra condição, porque a gente estava julgando o agravo. A gente pediu um agravo para um desembargador que poderia ou não suspender a liminar, mas eles queriam fazer isso a toque de caixa para demolir o espaço. E o espaço já foi demolido. Como assim? O espaço a... Um dia? Um dia, um dia. Doze horas depois, todo o telhado do núcleo Bartolomeu está completamente demolido. Então, mesmo que a gente tivesse ganho o agravo, porque a gente não ganhou o agravo, então, mais uma vez, o espaço de interesse público da cidade, ele é suprimido por um espaço de interesse privado, onde a única lei que está valendo é a lei da propriedade privada e a lei do grande capital. Então, agora, vamos tentar agora pensar uma coisa. Foi aquela pergunta que você fez, né? Que cidade nós queremos, né? Em que cidade nós queremos morar? Eu sei que vocês fizeram uma coisa mais... A resistência era mais como uma forma de fazer uma ação política em relação ao que aconteceu, né? Não somente... Porque é isso, você não... A lei, pela lei, você não tem o respaldo, né? Simplesmente é isso, você apela para o que? O bom senso, né? O que que se faz? Não, mas a possibilidade de estabelecer um diálogo, né? De abrir uma reflexão e poder conversar e pensar uma cidade do jeito que todos queremos. Então, por exemplo, a possibilidade de um projeto como esse é incorporar um teatro que já existe, que já está no seu projeto, né? De dialogar as partes para que isso, por exemplo, possa fazer parte de um projeto social. Exatamente, porque, por exemplo, eu sei que o novo plano diretor da cidade, por exemplo, prevê isso, né? Quer dizer, são condomínios mistos que eles chamam, né? Que não é exclusivamente residencial, mas que a brigaria pode ser um comércio, pode ser um teatro, pode ser alguma outra coisa que não seja um uso estritamente residencial. Vocês tentaram, por exemplo, conversar esse tipo de coisa? Porque isso é uma ideia. É, isso, na verdade, assim, ele tem um lado muito interessante, na verdade, porque isso é o que a ação da INC e dos seus investidores, ela é completamente na contramão da ideia do plano diretor. Se as EPEC, as zonas de território cultural, tivessem já regulamentadas, isso não teria acontecido com o núcleo Bartolomeu e, muito provavelmente, não aconteceria com o brincante. Pois é, eu ia até perguntar agora para a Rosane, como é que está a situação do brincante? Assim. Assim? Exatamente igual a deles, é. A gente está com um prazo um pouco mais folgado, mas a gente também recebeu uma ação de despejo para deixar o prédio em 30 dias. Esse movimento todo do Fica Brincante terminou causando uma mobilização. É, terminou causando uma mobilização na sociedade que fez com que esse processo se estendesse até os dias de hoje. Então, a gente está, a semana que vem, a gente tem uma audiência para decidir qual é o prazo que a gente tem para sair. O que a gente está tentando fazer é lutar para ficar até o final de 2015, para concluir as nossas atividades que estão muito ligadas a ensino. São atividades que elas acontecem ao longo de anos, né? A gente, para poder pagar o aluguel, a gente não faz a coisa de um dia para o outro, a gente se programa ao longo do tempo. A gente dispensa a um longo prazo, digamos assim. Exatamente, né? Então, as nossas atividades, se eu não principiar nada agora, elas acabam em 2015. Então, eu estou contando com o bom senso, né? Tanto da juíza que vai julgar, quanto da incorporadora, que eles nos permitam finalizar as atividades até 2015. Depois, durante o ano de 2015, a gente tem duas casinhas do lado do brincante. E a nossa ideia é fazer dali das nossas casinhas um centro cultural para a cidade de São Paulo. Isso não resolve o problema de outros grupos. Isso não resolve um problema que é um desafio para uma época que a gente vive. A gente está num momento que essa questão da medida, sabe? Da quantidade, do quanto ela tem que ser pesada. Isso é tão complexo quanto a visão de Deus que se tinha há uns anos atrás. Hoje em dia, a gente não tem mais nenhuma dependência religiosa que nos possibilite ou nos proíbe de tomar determinadas atitudes. Então, vai ser através do quanto que eu posso, né? Então, medidas que discipline as atividades econômicas, elas vão ter que levar essa medida em consideração. Porque até então, assim, se você tiver dinheiro, pelo dinheiro, em nome do dinheiro, você pode fazer tudo. É, o dinheiro fala mais alto do que qualquer outra coisa. Exatamente, você pode fazer tudo. É um pensamento muito... a curto prazo isso, né? Exatamente. Porque vem uma coisa imediata, mas em seguida você tem uma terra devastada, digamos assim. E aí, a outra coisa a curto prazo que eu acho que toca diretamente é que as políticas culturais, elas têm que urgentemente levar em consideração a continuidade do trabalho. Eu acho que tem um trabalho excelente, principalmente na cidade de São Paulo, que se faz de SESC, de Secretaria de Cultura, que é em prol da diversidade. E isso é muito bom, eu acho muito saudável. Tem um outro lugar que está desamparado, que são trabalhos que não se encaixam nessa diversidade, nessa... Eles são trabalhos que requerem uma continuidade. Claro. São anos você investindo em pesquisa, em pessoas... Mas eles, exatamente, são os bens imateriais. É, então, essa continuidade, ela tem que ser levada em consideração como apoio à continuidade, né? Como é que o Bartolomeu vai dar continuidade às atividades agora? Eu sei que é muito recente, mas assim, vocês já conversaram, já pensaram, já têm alguma coisa em vista? O processo do núcleo vai correr como sempre correu, tendo sede ou não. A questão da proposta da sede é uma proposta de você trazer um espaço de interesse público, que não é do Estado, mas que é um espaço de interesse comum, para troca com a cidade. Esse foi sempre o projeto da sede do núcleo Bartolomeu de depoimentos. Agora, o interessante é que a gente fica falando de uma história como se tivesse uma estrutura passada. Essa medida de regulação do poder econômico já existe. Ela já está aprovada no plano. É o Comprespe que faz, não? Quem é que faz isso? Não, a ZPEC, ela já está aprovada no plano diretor. Ela não precisa ser aprovada, ela já está aprovada. Ela só vai ser colocada em prática? Ela precisa ser regulamentada. Regulamentada. E aí que está. Tanto o Poder Judiciário quanto o Executivo precisam entender. Primeiro, tem gente que fala assim, o direito não precisa ser regulamentado. O meu direito à vida não precisa ser regulamentado. Mas tem certas coisas que precisam ser regulamentadas. Porque a gente pode ser tombado, como a Rosane já tem um mecanismo, seria o tombamento pelo uso. O tombamento pelo uso é exatamente isso. O processo continuado, aquele que tem constituído como patrimônio material da cidade de São Paulo, ele precisa ser protegido. Isso não só os teatros ou os cinemas, mas todos os espaços culturais de troca. Isso pode ser um terreiro de umbanda, isso pode ser um terreiro de candomblé, isso pode ser o bar do Zé Batidão, onde ocorre a cooperifa. Agora, do jeito que está, o poder econômico é muito mais sério essa ideia de que a gente naturalizou, quem tem dinheiro pode mais. Não, não é só isso. Porque essa cidade que está se criando, a única mediação dessa cidade é a violência. Porque como a rua está apartado, o condomínio está apartado, está tudo suprimido, você vai retirando os espaços de convivência pública, sobra só o conflito. E o conflito é violento. E essa violência, ela vai em cima até daquele cara que foi especular. E é isso que é complicado. Essa é a medida que a gente precisa entender. Olha, não, a gente precisaria de mais tempo para conseguir dar conta de falar, o nosso tempo já acabou, mas é isso. Eu só queria que a gente pensasse juntos, todos nós, sobre isso. Como fazer para ter a cidade que a gente quer ter, e não a cidade que a gente fique refém, digamos, de interesses econômicos. Mas obrigada, então, por vocês terem vindo aqui. Boa sorte, né? Eu vou acompanhar e vocês voltarão aqui com certeza. Acho que com melhores notícias. Com certeza. Obrigada. 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 Tchau.